Vamos lá, calça do Valber Júnior, bota aí Tiago! Quando cheguei, me deparei com a situação, caramba, Manel, nunca mais eu volto aqui. Fez a maior propaganda, dizendo que o morro era a tranquilidade, já me faltou com a verdade. Quando subi a ladeira, o sol tava quente, me pesou a idade, já era uma hora da tarde. E quanto mais eu subi, a perna tremia, aumentava o calor, a raiva bateu no meu peito, Manel, quando eu vi que era tudo caô. E vê se faça-me um favor, que você quase me matou, se eu não morro de tiro, morro da altitude que tu me levou. Já estava perto do senhor, chegando no local marcado, fiquei assustado, já vi que era fraude. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ai, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura o meu primeiro round. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ai, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura o meu primeiro round. É, meu compadre Anderson Vaz, Manel meteu a gente a Arapuca, hein? Fala comigo. Vacilão, hein, Valvejone, é um vacilão, meu. É, Manel, se a gente pegar o Manel, Anderson, pede essas esquinas da vida aí, meu compadre. Ele tava errado. Não vai durar o primeiro round, não dura, não. Vou dizer, hein? Isso eu não morro de tiro. Morro da altitude que tu me levou, já estava perto do senhor. Chegando no local marcado, fiquei assustado, já vi que era fraude. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ah, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura o meu primeiro round. O samba que me convidaste era cinco marmandes batendo no balde. Ah, se eu te encontro na esquina, Manel, tu não dura o meu primeiro round. Muito obrigado, Anderson Vaz, por essa grande participação, meu compadre comigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Valeu, Valverjú, meu. Muito obrigado, meu parceiro. Vamos juntos. Axé. Não é conversa de malandro, isso é convite de Manel. Olha que samba é gostoso, viu?